Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, tá? Espero muito que vocês gostem, tá bom meus amores? Neste vídeo eu venho trazer um assunto bem importante, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá bom? Fica até o final do vídeo, tá bom? Não pule partes, tá bom? Pra você estar me ajudando também, tá? Eu só tenho que agradecer a cada inscrito, já somos 315 inscritos, né? E é uma felicidade pra mim, é uma alegria, né? Eu só tenho que agradecer a cada inscrito, a cada um que se esforçou pra se inscrever no meu canal, a cada um que tem me acompanhado neste vídeo, tá bom? E é isso meus amores, eu só tenho que agradecer muito a vocês, tá bom? Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Então meus amores, como vocês puderam ver, eu já terminei de arrumar a cama, né? Agora tenho essas facinhas de roupa, tá? Eu vou recolher. Então meus amores, já recolhi toda a roupa, né? Como vocês puderam ver, as roupas vai tudo aqui, né? Agora eu vou dobrar elas. Música Música Então meus amigos Minhas amigas, já terminei De dobrar a roupa Como vocês puderam ver Agora eu vou para a parte da cozinha Agora eu vou lavar a louça Eu vou lavar a louça Eu vou lavar a louça Então meus amores Como vocês puderam ver Eu já terminei de lavar a louça Olha a pista limpinha Tá quase Olha a pista opção E então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vlog, tá bom? Eu quero agradecer a cada um que ficou comigo aqui neste vídeo, tá bom? Até o final do vídeo. Eu quero mandar um grande beijo pra todos vocês, tá bom? Quem quiser que eu mande um beijo, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu vou estar mandando um beijinho, vou estar falando os nomes, mandando um beijinho pra vocês, tá bom, meus amores? E também preço pra que vocês comentem no meu vídeo, tá bom? Não se esqueça de curtir, de se inscrever e comentar. E também, principalmente, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Porque tem muita gente que se inscreve e esquece de ativar o sininho. Aí esquece de ativar o sininho, o que acontece? YouTube não me manda vídeo pra essa pessoa, entendeu? YouTube não notifica você que está aí, entendeu? Então, eu quero falar pra vocês que no momento eu não vou estar podendo fazer a live, tá bom? Porque o YouTube fez uma nova atualização e essa nova atualização do YouTube é assim. Tem que ter mil inscritos pra poder fazer a live ao vivo. E no momento eu não estou com mil inscritos, né? Eu quero pedir pra vocês, pra vocês me ajudarem a divulgarem o meu vídeo, tá bom? Meu canal. Divulga o meu canal no Facebook, no Instagram, né? Com os amigos, com colegas, com familiares que eu vou agradecer a muito, tá bom? Meus amores, e é isso. Eu só tenho que agradecer a cada um pelo... Eu estou com 300 inscritos e... 315 inscritos, né? Eu só tenho que agradecer a cada um, tá? Eu quero mandar um grande beijo no coração de vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.